O algoritmo do Instagram foi esplanado e se você quer ganhar mais seguidores no seu Instagram, fica comigo até o final desse vídeo. Essa imagem aqui está viralizando muito lá fora, eu vou explicar o porquê dessa imagem e como você pode usar essa imagem para estar ganhando muito, muito seguidor, para você estar ganhando muitos seguidores. Opa, se você não me conhece, eu me chamo Caio Martins, eu estou no Marketing Digital faz um bom tempo, eu trabalho com Instagram, eu sou especialista em Instagram, tá? Caso você queira crescer um Instagram de nicho para estar vendendo como afiliado, vender o perfil mesmo, acesse aqui o meu curso gratuito, eu tenho um curso totalmente gratuito, do zero até os 10 mil seguidores, eu tenho um Telegram onde eu entrego conteúdo exclusivo, uma foto que pegou mais de um milhão de alcance, eu dei dicas lá, o que eu fiz para estar pegando um milhão de alcance. Aí eu tenho minha loja multimídia.com também, se você quer trabalhar comigo, tem um link aqui também, tem várias coisas, se você entrar aqui na descrição você vai ver muito conteúdo e muita coisa legal para você estar assistindo aí, beleza? Então acesse aqui a minha descrição. Depois desse vídeo, se você ver o que eu vou te falar aqui, eu tenho certeza que você vai estar ganhando muito mais seguidores por dia aí e comenta aqui quantos seguidores você já ganha por dia, tá? Eu ganho entre 2 mil seguidores por dia, estou indo para 3 mil seguidores por dia em uma conta minha, tá? Comenta aqui só para mim estar lendo e você estar interagindo aqui com o vídeo, beleza? E é essa imagem aqui que está circulando lá nos fóruns gringos, tudo lá fora, tá? E é o seguinte, faz todo sentido o algoritmo ser dessa forma, o algoritmo foi explanado e aqui você pode ver que a foto está aqui mesmo, está escrito Instagram, algoritmo, update, mas enfim, está dizendo aqui que o algoritmo do Instagram foi explanado, foi descoberto o algoritmo do Instagram, tá? Faz todo sentido o algoritmo ser dessa forma aqui, eu vou explicar para você o porquê ele é dessa forma aqui, tá? Você pode ver aqui que está escrito save e post, eu estou deixando aqui a imagem para vocês, o save e post que é o salvamento, tá? Quando você salva a foto, é o super like do Instagram. Vou explicar o porquê, tá? O segundo aqui é o share post, que é compartilhamento, quando a pessoa compartilha a sua postagem e o terceiro é o comentário, tá? Eu acho que o comentário de vez é um pouquinho a mais também, mas enfim, eu acho que está nesse ranking aí. O quarto no ranking aqui é a curtida mesmo, tá? Só para você ver quanto é relevante a curtida, a curtida é quase não relevante, tá? Você tem que sempre seguir isso aqui quando você vai postar um post. Olha, por que o salvamento é o super like do Instagram? O super like é tipo, é aquela coisa que vai, o algoritmo vai pegar aquilo lá, vai sempre dar olho nisso para estar divulgando no explorar, para estar divulgando nas hashtags, para estar divulgando mesmo dentro da plataforma do Instagram, tá? Ele sempre vai estar olhando isso primeiro, você viu que tem o salvamento primeiro, depois o compartilhamento, comentário e a curtida. Então, sempre ele vai olhar isso na publicação. Quais publicações tiverem mais, aí ele vai dar mais ênfase e vai começar a divulgar mais, tá? E por que é dessa forma? Por que ele sempre dá mais ênfase ao salvamento? Vocês sabem que o Instagram ganha dinheiro com a retenção das pessoas, você tem que estar dentro da plataforma deles para eles estarem ganhando dinheiro, senão eles não vão estar ganhando dinheiro com anúncio, com essas coisas assim. E vai chegar a monetização do IGTV também, então as pessoas têm que estar retidas lá, têm que estar assistindo algum vídeo. Então, eu tenho um vídeo aqui que eu falei sobre a monetização do IGTV, tá? Caso você queira assistir, você pode estar assistindo. E por que, assim, vocês sabem quando a pessoa salva uma postagem, ela já está dizendo muito algo, tá? Ela já está dizendo que ela quer ver a postagem depois, ou depois, tipo, pode ser outro dia, ela quer ver outro dia, ou ela quer ver horas depois, algo assim, tá? Ela vai estar lá dentro, ela salva a postagem. E quando a pessoa salva, é muito mais relevante do que uma curtida, do que um compartilhamento. Porque quando a pessoa salva, ela está dizendo que ela vai voltar para ver depois da publicação. E o Instagram já sabe, ó, a pessoa vai voltar aqui depois. Então, a gente tem que sempre dar mais ênfase a isso, porque a gente quer retenção. Quer que a pessoa volta dentro da plataforma, tá? O Instagram não quer que você desinstale o aplicativo ou esquece do aplicativo. Então, quando você salva uma publicação, já quer dizer que ela quer voltar. Ela vai voltar, porque ela salvou aquilo e depois vai ver a foto. Então, ela tem que entrar dentro da plataforma do Instagram para estar vendo a postagem. É muito importante ele dar ênfase ao salvamento, porque quanto mais salvamento, mais salvamento, mais ele mantém as pessoas dentro da plataforma dele. E faz todo sentido isso, tá? Depois do salvamento, vem o compartilhamento. É quando a pessoa já está tão ligada na plataforma que ela quer compartilhar algo para as amigas. E pode ter certeza que quando a pessoa compartilha, ela não está pensando em desinstalar ou parar de usar o aplicativo. Não, ela está entretida, ela está 100% na plataforma. Se ela está compartilhando, quer dizer que ela está bem entretida, ela vai continuar usando o aplicativo tranquilamente e não vai parar de usar. O Instagram, ele quer a retenção da pessoa. Quanto mais retenção você dá, mais ênfase ele vai dar para as suas publicações, para o seu Instagram e vai dar ponto para o seu perfil também, quando ele for ser divulgado, tá? Então, leve muito isso e quanto mais retenção você tem na pessoa, na publicação, salvamento, essas coisas assim, mais ele vai fazer a sua postagem viral. Eu vou dizer aqui como você pode se aproveitar disso e estar ganhando mais seguidores, mas antes eu quero explicar um pouquinho do algoritmo, de como que funciona, tá? O algoritmo faz o quê? O algoritmo, ele entrega as suas postagens de que forma? Você tem os seus seguidores total, você lá tem 50 mil seguidores. Você tem 50 mil seguidores lá, tá? E quando você posta uma publicação, o Instagram não entrega para as 50 mil pessoas de uma vez só ali, não. Ele entrega para as pessoas mais engajadas com você, que curtem suas publicações, comentam, interagem com você de qualquer forma, tá? Pode ser por direct, por, sei lá, por stories, votou nos seus stories. Aí aparece para as pessoas que estão mais engajadas com você, aparece a publicação primeiro, tá? E se as pessoas curtirem, ó, aprovei aqui, eu estou curtindo, elas estão interagindo, elas estão curtindo, aí o Instagram vai ver, ele vai pegar essa mesma publicação e vai enviar para os seus seguidores, tá? Seguidores, aqueles seguidores que não são tão engajados com você, não interagem muito com você, mas eles entregam, tá? Aí quando ele entrega para esses seguidores, eles apoiarem também, curtirem, comentarem, interagirem com você de alguma forma, aí ele já vai estar distribuindo para as hashtags, para o Explorar, é aí que se torna um post viral, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Na plataforma do Instagram tem três algoritmos, quem já é aluno já sabe, já conhece os três, e eu falei que um dos algoritmos que entrega as postagens. Olha, você pode ver aqui as imagens, eu estou colocando aqui as imagens virais, que já viralizou no meu perfil, e você pode ver uma coisa em comum, que todas essas postagens têm muito salvamento e têm muito compartilhamento. Só de ter isso você já consegue ver, e isso é o que mais importa, você pode ver que essas imagens virais só têm compartilhamento e muito salvamento também. Compartilhamento e salvamento, você pode ver que tem muito compartilhamento e muito salvamento, e consequentemente tem muito like também. Então, quando faz a junção de tudo isso, é o que o post se torna viral, tá? Então para você estar viralizando, você pode pegar dicas, tá? Conteúdo, conteúdo viral. O que é conteúdo viral? Você vai no viralfinder.com e pega dicas, tá? Dicas virais, que já está lá no topo, que já pegou muito like de algum perfil, tá? Então, eu tenho vídeo aqui no meu canal ensinando como você acha post viral também, enfim, eu tenho muito vídeo aqui no meu canal sobre Instagram viral, tá? Você pode estar assistindo. Então, se você quer ganhar muitos seguidores, foca em post que tem muito salvamento e muito compartilhamento, tá? Tem uma foto lá no meu nicho mesmo, que é tipo, mostra bicos, alguma coisa assim. Outro mostra a medida de alguma coisa lá, eu não sei o nome, mas é muito viral isso, porque as pessoas não são acostumadas a ver isso no Instagram, não são... Ninguém ensina para ela, então eu mostrei algo que ninguém ensina e as pessoas começaram a compartilhar, salvar a postagem para ver depois. Olha, se você assistiu até aqui, comente eu assistir para mim ver quem está assistindo o vídeo até o final, tá? E assiste esses dois últimos vídeos aqui, se você gostou, assista o meu curso gratuito, tá? Eu ensino você a crescer do zero até os 10 mil seguidores para estar vendendo com o Instagram de nicho, tá? Páginas temais. E é isso, eu te espero até o próximo vídeo. Tchau! Se você quiser trabalhar comigo, tem aqui o link também e tem o site da Multimedia.com, que é onde vende Instagram de nicho, beleza? Tchau! Tchau!